A escola alemã e a belga são diferentes, principalmente no estilo, na forma de pensar a cerveja. A escola alemã é um pouco mais altera, ela segue a lei de pureza alemã, que usa só quatro ingredientes para fazer a cerveja, que são a água, o malte de cevada, o lúpulo e a levedura. A escola belga é um pouco mais aberta a isso, então tem cervejas belgas com outras coisas além desses quatro ingredientes, tem cerveja belga com fruta, ou com especiarias, com temperos, com ervas. E também a escola alemã, mesmo nas leias ou nas lager, é um pouco mais restrita, mais formal, tem excelentes cervejas. A escola belga, particularmente, eu acho que ela é um pouquinho mais alegre, um pouco mais aberta em relação ao estilo do que a alemã. As duas têm excelentes cervejas, a diferença é o jeito de pensar essa cerveja.